Vítima de assalto recupera veículo após ficar sem combustível Registrado a meia-noite de terça, o senhor comunicou estar trafegando na Coronel Pena de Moraes, próximo ao INSS Quando dois rapazes em uma moto o abordaram e armados com um revólver mandaram ele descer A caminhonete foi levada em direção ao distrito de Mundo Novo pela VRS 313 Porém, o combustível acabou no meio do caminho e o veículo foi abandonado O veículo já foi recuperado e ninguém se feriu A cartilha sobre violência doméstica é disponibilizada na delegacia A delegacia de Farroupilha começou a disponibilizar nesta semana uma cartilha sobre violência doméstica O folder explica sobre a importância da lei Maria da Penha Que mostra que a maioria das mulheres agredidas estão em situação de vulnerabilidade em relação ao agressor Há várias formas de agressões, como relata a cartilha Pode ser a moral, psicológica, sexual, patrimonial e a física Há um ciclo da violência doméstica que apenas a mulher pode romper Inicia na sedução, passa para a agressão, vai para o perdão e retorna mais uma vez para a agressão A mulher agredida deve dirigir-se para a delegacia e comunicar o fato Essas foram as notícias policiais das últimas horas